Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu papo Tava querendo rever esse teu papo Tava querendo rever esse teu papo Tama, 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 se teu papo Tama, 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 tama Querendo rever esse teu papo Bolaê, frislaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer O papê faz a ser, blá 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 E hoje é teu facente, facente O Maestro DJ Ramonzinho Toma! Toma, toma! Toma, toma, toma! Toma! Tava querendo rever esse teu paquitão Então, toma, toma, toma Que tão... Tava querendo rever esse teu papel